Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isaías 59 Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vós pecados que o colocar uma barreira entre vós e Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir, porque vossas mãos estão manchadas de sangue e vossos dedos de crimes. Vossos lábios proferem mentira, vossa língua entretém, pérfide das conversas. Pessoa alguma cita injustiça com razão, ninguém pleteia de boa fé. Apoia-se sobre falsos argumentos, pretende-se aquilo que não é. Concebeu-se a intriga e gera-se o crime. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Se se come seus ovos, morre-se. Se se quebra um, sai dele uma víbora. Suas teias não poderiam servir para roupa. Não nos podemos cobrir com o que tecem. Fazem obras infamantes. Entregam-se atos de violência. Seus pés correm para o mal. Tem presa de derramar o sangue inocente. Medita projetos malignos. Só se encontra sobre sua passagem estrago e ruínas. O caminho da paz lhe é desconhecido. Seguem atalhos tortuosos, onde aqueles que passam ignoram a felicidade. Eis porque o direito permanece afastado de nós e a justiça não vem a nós. Esperamos a luz e eis as trevas. Aguardamos o dia e andamos na escuridão. Vamos como cegos apalpando o muro. Caminhando as apalpadelas como aqueles que perderam a vista. Em pleno dia tropeçamos como o crepúsculo. Mergulhamos nas trevas como os mortos. Rugimos todos como ursos e gememos como pomba. Esperamos o direito, mas em vão. A salvação, mas ela permanece longe de nós. Porque nossas faltas são inúmeras perante vós. E nossos pecados dão testemunho contra nós. Temos consciência de nossos crimes e conhecemos nossas iniquidades. Nós nos temos revoltado contra o Senhor e o temos renegado. Nós nos afastamos de nosso Deus. Só temos falado de opressão e de revolta. Oxalá, exalamos de nosso coração palavras mentirosas. O direito é posto de lado. A justiça se mantém afastada. A boa-fé tropeça na praça pública e não pode ali entrar a retidão. Desaparecida a boa-fé fica despojado aquele que se abstém do mal. O Senhor viu com indignação que não havia mais justiça. Viu que aí não existia pessoa alguma e admirou-se de que ninguém intervisse. Então foi seu próprio braço que lhe veio em auxílio. E sua justiça que lhe serviu de apoio. Vestiu a justiça como uma coraça. Pôs sobre a cabeça o capacete da salvação. Revestiu-se da vingança como de uma cota de armas. Envolveu-se de zelo como de um manto. Pagará cada um segundo suas obras. Cólera contra seus adversários. Represália contra seus inimigos. Usará de represálias contra as ilhas. Desde o poente será visto o nome do Senhor. E desde o levante sua majestade. Pois ele virá como uma torrente impetuosa. Precipitada pelo sopro do Senhor. Mas virá como um redentor a Sião. E aos filhos arrependidos de Jacó. Oráculo do Senhor. Eis minha aliança com eles. Diz o Senhor. Meu espírito que sobre ti repousa. E minhas palavras que eu coloquei em sua boca. Não deixarão teus lábios nem os teus filhos. Nem os de seus descendentes. Diz o Senhor. Desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isaías então 59. Hoje. Nós meditamos. O pecado ofende ao nosso Deus. E separa-nos dele. Por ser santo. Ele não nos pode ignorar. Relevar ou tolerar nossos erros. Como se fosse algo sem paciência. O pecado rompe o relacionamento das pessoas com Deus. Ereguendo uma parede. Que isola aqueles a quem ele ama. Não é de admirar que esta longa relação do pecado ignóbeis. Provoca-lhe a ira e obriga-se a virar o rosto aos homens. As pessoas que morrem levando consigo uma vida de pecados. Não perdoados fica eternamente separada do Criador. Deus desejaria viver com elas para sempre. Mas ao mesmo tempo não pode trazê-las à sua santa presença. Porque os seus pecados não foram removidos enquanto vivia na terra. Você já confessou seus pecados e Deus a Deus e permitiu que eles o removessem? O Senhor pode salvar-nos se voltarmos a ele. Por causa de sua voluntária e obstinada rebelião. Do capítulo 56 ao 59. A nação tornara-se incapaz de tomar qualquer iniciativa contra os próprios pecados. O pecado preenche a lacuna que se forma quando a verdade de Deus deixa de preencher a nossa vida. Somente Deus pode vencê-lo. Deus. Deus agiria de fato para salvar a nação dos exércitos inimigas. A Síria e Babilônia. E também para punir os israelitas e níquas. Além disso, também resgataria o pecado do seu povo. Pelo fato de a redenção ser uma tarefa impossível a qualquer ser humano. O próprio Deus como Messias viria pessoalmente ajudar. Romanos 11, 26 a 27. Quer alguém peque uma ou mais vezes, seja por rebelião ou ignorância, o pecado sempre separará o ser humano de Deus e continuará a fazer. Esta separação até que ele perdoa e remova o pecado. A pessoa que crê é transformada quando o Espírito Santo habita no seu interior. Seus antigos desejos deixam de seduzi-lo, porque agora o seu objetivo principal é agradar a Deus. Nós, hoje cristãos, somos também os herdeiros desta profecia. Somos capazes de responder à vontade divina e distinguir entre o bem e o mal. O Espírito Santo habita em nós. Como está em João 14, 26, Filipenses 2, 13 e Hebreus 5, 14. Bem, esta palavra do pecado, ela é uma palavra que sempre assim, ela mexe muito com o meu coração. E eu digo para vocês que o Catecismo da Igreja Católica diz que existe duas vias para a gente sentir, essa ausência de Deus, uma é a própria permissão de Deus. Deus permite, muitas vezes, que eu viva um caminho de aridez profunda, como Madre Teresa de Calcutá, como também São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e assim por diante. Porque Deus quer me fazer crescer também dentro desta aridez, dentro desse deserto. Outra via que me leva à insensibilidade da presença de Deus é o pecado. E esta segunda via é a mais comum para todos nós. Muitas vezes nós estamos insensíveis à presença de Deus por causa do pecado. O pecado vem para cegar a gente. O pecado vem para tirar a beleza de Deus da nossa vida. E por isso que a palavra de Isaías 59 é uma palavra bem forte. A justiça está longe. A mentira fez morada dentro do nosso coração. Nossos olhos se tornaram cegos. A gente não acolhe mais a verdade de Deus dentro de nós. E para muitos, como diz a palavra, a sã doutrina da salvação as pessoas não conseguem mais escutar. Não suporta escutar a sã doutrina da salvação. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não suportam. Ou seja, se for Deus um pouco duro, a gente já acha que Deus não nos ama, que Deus não está comigo. É como se Deus não enxergasse nada do que está acontecendo no mundo. É como se Deus fosse cego. Não, Deus tem um controle nas mãos dEle. Deus está vendo tudo. A desordem que está o nosso coração, que está a humanidade. Mas Deus só pode fazer algo se eu e você permitir que Ele faça. Senão, Ele vai continuar respeitando a minha decisão. Sou eu que decido viver o céu aqui e agora? Sou eu que decido ter dentro de mim os prazeres da eternidade? E sou eu que decido viver os prazeres da terra e renunciar aos prazeres da eternidade. A decisão é minha. Ontem, na primeira sexta-feira do mês, tive uma experiência bem importante com Deus. Eu fui ao encontro do Senhor para a missa e ganhei de presente uma hora e meia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu vi que foi um presente de Deus. Então, depois da humilha do Padre, o que Ele falava era isso. Que Deus, sendo Deus, Ele buscava lugares para se recolher, para rezar, para ficar a sós com o Senhor. Subia a montanha para falar com Deus. Ele, sendo Deus, deu o exemplo. Ele não buscava prazer em um bar, numa bebida, ele não buscava prazer numa prostituição, num filme pornográfico. Ele buscava o prazer renunciando a todas essas coisas. Buscando o único sentido da vida dele, que era Deus. Ele nasceu para ser de Deus. Ele era Deus. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós nascemos para ser de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que buscar o Rei e Senhor das nossas vidas. Então, a primeira sexta-feira do mês, hoje é o primeiro sábado do mês, dia de Nossa Senhora, dedicado à Imaculada Virgem Maria. Nós precisamos, então, buscar, exercitar em nós, esta busca de estar com o Senhor. De estar com Ele o tempo todo. Nós estamos meditando, já no mês de janeiro, o livro de 1 João, que é um livro que fala do quanto Deus nos ama. Seria a primeira carta a ser lida para entender o amor de Deus, conforme o estudo do livro do Padre Jonas, a Bíblia, a Bíblia do meu dia a dia. Bem, 1 João 5, 14 e 21, hoje o Salmo é 149, O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Então, hoje, também, já é o 8 de janeiro. Veja, o Evangelho de João 3, 22 a 30. E nesse Evangelho, hoje, nós vamos ver que João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. João, o que batizava, tinha plena consciência de sua missão. Sabia que era importante sua tarefa, mas também sabia que seu papel era apenas preparar o caminho para o outro, para Jesus o Salvador. Por isso, sua reação diante da aceitação que Jesus ia encontrando não foi a mesma de seus discípulos. Alegrava-se com o que pudera fazer e estava pronto a se afastar modestamente. Nós nos alegramos com o bem que muitos fazem em nossas comunidades? Quer dizer, João foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. João, ele é um homem que vive de renúncia total, do prazer do cobrir. João viveu uma vida totalmente na dependência de Deus. Um jovem que preparou as pessoas para um caminho de conversão, para quando chegasse o tempo das pessoas viverem a vida com Cristo, com o rei, o soberano, ela soubesse que valeu a pena ter renunciado tudo para receber a salvação. Mas, infelizmente, para muitos, não conseguiu fazer a leitura no testemunho de João Batista, no testemunho de Jesus e continua, no dia de hoje, não conseguindo fazer a leitura do que Deus quer de nós. Nós precisamos rezar muito, meus amados. Se o Fr. Josué partilhava comigo, minha filha, esse ano é um ano de a gente invocar muito o Espírito Santo. É o ano de a gente rezar um pelo outro, pôr a mão na cabeça do outro, rezar, clamar o Espírito Santo. Nós precisamos invocar muito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Acender em nós essa chama do primeiro amor, acender esse desejo de ter uma vida mais sacrificada, de mais renúncia, para experimentar a soberania de Deus. Então, hoje, nós precisamos, a exemplo de Nossa Senhora, se é um exercício, se é um sacrifício rezar o Rosário hoje, vamos rezar o Rosário, vamos oferecer este pequeno sacrifício ao nosso Deus, o Deus que é soberano, o Deus que é a fonte da misericórdia. Vamos rezar o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, que é do Espírito Santo. Amém.